Vamos começar agora a criação de nosso level design. Para isso, vamos deletar nosso terreno. Vamos deletar o terreno daqui também, pois nós não vamos utilizá-lo. Vá no botão Create in Hierarchy, vá em 3D Object, clique em Create Terrain. Vá nas configurações de Terrain e vamos baixar o seu tamanho de largura para 50, 50 de comprimento e 10 de altura. Ok, os nossos objetos estão aqui. Você pode simplesmente pressionar W no seu terreno ou ir na Move, clicar e arrastar até próximo de nossos objetos. Vamos clicar em Pé Resolver, ok. Vamos começar então a criação de nosso level design. Vamos deixar, por enquanto, nosso terreno sem textura. Em Itens, temos a Cruz. Em Objetos, temos o BR Stone. Vamos mudar para a visão isométrica Top. Vamos posicionar. Essa é a nossa coluna do canto de nosso cenário. Vamos em Cemetery. Vamos em Assets, vamos ver nossos Prefabs. Prefabs, nós já temos o nosso PR Fans. Com colunas, mas nós vamos usar este. Sem colunas. Clique e arraste. Vamos jogar este PR Fans, PR, porque nós o tornamos por Fab. Arraste para GameObject, Objetos. Ok. Pressione F, para criar um foco no objeto selecionado. Você pode rotacionar pressionando Alt. Se você tem uma mesa digitalizadora, você simplesmente pressiona o botão esquerdo de sua caneta e rotaciona a sua cena. Vamos escalar para um tamanho maior. Lembramos que o nosso Prefab já tem Box Collider, entre outros elementos importantes. Vamos escalá-lo. Vamos aumentar um pouco sua largura. Pressione CTRL-D para duplicá-la. Pressione F para ver a distância. De uma para a outra. Selecione as duas com o botão CTRL-D ou CTRL-D. Vamos selecionar agora as quatro paredes. As quatro estruturas de metal, na verdade, de um CTRL-D. Vamos selecionar esta aqui para nós verificarmos a distância. Vamos marcar toda a seleção de nome. Vamos duplicar somente essas duas. CTRL-D. CTRL-D. Esta última. Vamos reduzir essa escala. Ou simplesmente vamos deletá-la. E vamos colocar um PRFence com colunas. Estamos aumentando a sua escala. Pressione F para se aproximar do objeto. O nosso personagem agora não poderá atravessar essas paredes. Vamos conferir a distância. Aqui há um espaço maior. Vamos fechar esse espaço. Esse PRFence vamos jogar para GameObject, objetos. Vamos em Assets. Vamos agora selecionar Cemetery. Vamos em Prefabs. Vamos em Prefabs. Vamos ver o que seria esta estrutura. Dê dois cliques. Vamos selecionar um prefab estilo parede. Vá para a visão topo. Vá para a visão isométrica. Vá para a visão isométrica. Vá para a perspectiva novamente. Vá para a visão isométrica. Vamos clicar. Arrastar até a viewport. Vamos em Assets. E na pasta Prefabs. Agora você clica e arrasta Stonewall para a pasta Prefabs. Vamos torná-lo um Prefab. Ok. Vai em Assets. Agora ela é o nosso Prefabs. Mas não vamos esquecer de renomeá-la. Vamos ver onde ela está aqui. Temos dois zumbis. Prefab. Vamos ser que deletar um também. Vamos ver se não vai ser o Daredeus. A viewport. Vamos deletar. É. Ele permaneceu lá. Vamos ver. Tá ok. Eu acho que eu arrastei na verdade o PR zumbi. Então vamos arrastar a Stonewall. Por isso que ela não virou um Prefab. Foi arrastado o zumbi. Vamos dar no CTRL Z na verdade. Porque acabou que nós fizemos o procedimento errado. Vamos dar CTRL Z. Vamos ver agora o Prefab. Ok. Agora está certo. Então vamos clicar em Stonewall. Clicar e arrastar para a pasta Prefab. Vamos dar no Prefab. Agora ficou certo. Clicar. Ela já vem com Mesh Collider. E com sua. Mas vamos. Ela já está com o Toom Basic Outline. Porque é a mesma textura que nós temos. Se não me engano. Desta. Desta estrutura aqui. Ok. Ok. Vamos organizar. Para a pasta Objetos. Vamos dar no Play. No Game. Para ver se não foi danificado nada na estrutura do jogo. Com essas mudanças que nós. Que aconteceu. Ok. Está tudo certo. Perceba que ele está se abaixando automaticamente. Onde tem a cruz. É uma programação de movimentação super inteligente. Do item. Que nós acabamos de copiar. Nas aulas anteriores. Ok. Ok. Lá para cima. Assim. Portanto. Ao clicar. Nos objetos. E arrastar. Para dentro desse objeto. Percebam. Se. Não houve uma falha na seleção. Em selecionar um objeto. Diferente. Do que você gostaria. De ter selecionado. Vamos fechá-lo. Ok. Ah. Eu vou acelerar o vídeo. Porque aqui. Nós vamos apenas fazer duplicações. Essa parede aqui. Para nós fecharmos. Todo o nosso cenário. Onde o nosso zumbi. Terá a movimentação. Você pode. De shader. Mudar para. Warframe. Para você enxergar. Se realmente. Está bem organizada. A posição. Dos objetos. Ao qual estamos trabalhando. Também. Você pode. Maximizar a janela. Tá. Desde o momento. Vamos trabalhar. E agora. Com. O shader. Normal. Está bem. Fechado. Deu o control dele. Vamos fechar aqui também. Se. 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 Obrigado.